Na Biblioteca Pública Municipal do Porto começa a preparar-se a mudança de cerca de um milhão de documentos. O espaço está em pleno processo de reabilitação, que inclui cerca de 20 quilómetros distantes, cujos livros serão distribuídos por outras bibliotecas do Porto, enquanto decorrem as obras de ampliação. Vai triplicar, efetivamente, a capacidade de armazenamento, mas também, ao mesmo tempo, o nosso objetivo é aumentar a nossa capacidade nos processos, por exemplo, de inovação ou de digitalização da documentação. Na Biblioteca, cada livro fora do sítio é um livro perdido. A logística da transferência das centenas de milhares de documentos, manuscritos, periódicos, feitos para não durar em conábulos e monografias, requer uma especialização dos arquivistas, que pacientemente catalogam e armazenam o conhecimento para a posterior consulta. É um trabalho intenso e que exige uma grande capacidade técnica, um pensamento global e um pensamento estratégico, de maneira a cautelar os vários serviços, de forma muito organizada, muito sustentada, e também com as especializações inerentes a uma equipa que é vasta, porque a equipa da Biblioteca é uma grande equipa, portanto, e com essas especialidades acauteladas, que vai garantir que tudo correrá, pelo melhor, independentemente do volume de trabalho que temos neste momento. Apesar das obras, a Biblioteca não cessa o serviço de orientação para a investigação científica. Somos procurados também, muitas vezes, para doações, para avaliações. A nossa equipa de manuscritos e reservados tem esse cuidado de estar atento, para não perder, sobretudo no que diz respeito à nossa identidade local, à nossa história e à preservação do património. Relativamente à documentação nova, que é o que nos entra com maior volume, que são as monografias, é evidente que vamos ter capacidade de armazenar e tratar, até porque temos uma equipa de tratamento documental que vai continuar em exercício, e que vai continuar a tratar dessa documentação para quando for reaberto o espaço, ela já estar toda disponível a público, é o que neste momento não está. A Biblioteca vai também aproveitar a renovação para reforçar a sua componente social, sobretudo no que diz respeito à acessibilidade, para quem não lê com os olhos. O objetivo é aumentar esse investimento, qualificar a nossa biblioteca sonora, alargar a novas possibilidades, chegar não só ao público com deficiência visual, mas também chegar a outro público vulnerável, nomeadamente fazer parcerias com situações de alguma doença, ou pessoas que estejam acamadas e que não possam vir à biblioteca, ou pessoas que estejam em situação de vulnerabilidade ou isolamento social, e daí também nos próximos anos queremos investir nesta questão da inovação social, de chegar efetivamente à biblioteca a todos. O processo de transferência dos documentos deverá estar concluído lá para dezembro. A informação lá contida estará preservada noutras bibliotecas da cidade, para que possa voltar para a consulta dos portuenses num espaço ampliado, mais bem organizado e com melhores condições de preservação. E aí A CIDADE NO BRASIL